Abertura Muito bem amigos, ouvintes da Rádio Difusora Ebe Taubaté, telespectadores da TV Câmara, estamos de volta com Taubaté discutindo o futuro pela cidade e pelo cidadão. Hoje com a participação da doutora Paula Vilhena Carnevale Viana. Ela fala sobre o tema saúde do nosso debate de hoje. Eu conto com o Luiz Carlos Batista da TV Câmara e também com a Sônia Maria Pereira Ribeiro da TV Cidade e o João Paulo Sardinha do jornal Gazeta de Taubaté. Doutora, eu tenho uns números aqui, eu gostaria que a senhora analisasse aos nossos amigos que estão acompanhando o debate. Nós temos a rede municipal hoje, se esses números estiverem corretos, 308 médicos que atuam em 36 pâmulos, postos de atendimento médico odontológico na cidade e nas quatro unidades de atendimento emergencial. No início do ano, a prefeitura pretendia abrir um concurso público para contratar médicos, mas a ideia acabou sendo abotada em razão do auxílio do governo federal. Tirando uma média, Taubaté tem aproximadamente 299.423 habitantes, então existe um médico para cada 972 habitantes. É um número suficiente de atendimento esse corpo clínico da prefeitura? Esses são os médicos do SUS, né? Eu acho que é um total de médicos. Eu queria só a gente resgatar um pouquinho do que ficou na questão final, que era sobre quando se passa um contrato de gestão, os benefícios acabam ficando com o privado, o prejuízo com o público ou vice-versa. Eu acho que essa é uma questão seríssima no Brasil, porque nós costumamos tratar o público separado do privado, quando, na verdade, o tempo todo há um imbricamento do público e do privado no Brasil, e isso tem que ser enfrentado. E, no geral, como também pesquisas recentes mostram, a sociedade brasileira acredita muito pouco nas suas instituições, tende-se sempre a achar que o que é bom está no privado e o que é ruim está no público. Eu acho que esse é um tema recente de pesquisa, o quanto a gente tem que trabalhar para desmistificar os dois lados, porque há o positivo e o negativo nos dois. E, para isso, é preciso que os governos prestem conta das suas ações e que a sociedade cobre isso. E nós temos instrumentos legais para isso, de novo, é a necessidade de usá-los. Tem uma média, um médico para quantos habitantes? Essa é uma conta muito difícil de fazer. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda um para cada mil, mas é muito difícil fazer essa comparação. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, profissionais de saúde, da fisioterapia, da reabilitação, da nutrição, da enfermagem, têm uma série de competências que o médico no Brasil atribui somente para si. Vocês sabem qual é a lei do ato médico, por exemplo, o médico tem uma supremacia e uma grande hierarquia sobre os demais profissionais. Com isso, as comparações ficam... Isso já é uma dificuldade de comparar, né? Porque se eu tenho outros profissionais que desempenham a ação do médico, por exemplo, vocês sabem que o parto, nos países mais desenvolvidos, ele é realizado por enfermeiras, né? E, no Brasil, há essa grande questão que, aqui mesmo em Itaubaté, se eu não me engano, mais de 60% dos partos são cesarianas, partos por via cesárea, e o médico, ele é o responsável por todo o cuidado, inclusive pelo parto. Então, num lugar em que o médico tem um grande domínio, são necessários mais médicos por habitantes, porque nos outros países há um compartilhamento melhor dessas ações de saúde. Ao mesmo tempo, uma população mais idosa precisa de um número maior de médicos. Então, depende muito do perfil epidemiológico e da caracterização da população. No Brasil, a gente tem um número baixo de médicos por habitante em comparações internacionais. E a gente tem que considerar quais são esses médicos que atendem pelo SUS e os que atendem pelo convênio. Porque, às vezes, eu tenho um número grande de médicos por habitante, mas o vínculo deles é com um convênio que atende 40% da população, enquanto, aqui, esse é o número em Itaubaté, extremamente alto, inclusive, enquanto 60% da população usa o SUS, que tem menos médicos. Então, é muito difícil a gente ter esse parâmetro como um parâmetro ideal. O que acontece aqui em Itaubaté? Agora, esse número também alto de médicos em plano de saúde é uma amostra de ineficiência do atendimento gratuito da saúde? Não acho que seja. É uma busca, né? O plano de saúde, a gente sabe, é um sonho de consumo das pessoas. As pessoas no Brasil querem ter casa própria, plano de saúde. Então, é também uma questão de como ser valorizado. Você sabe, eu lembro que eu trabalhava numa UBS e atendia as pessoas, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, doutora, eu gostei tanto do seu atendimento. Posso ir no seu consultório? E eu falava, não tenho, porque eu sou sanitarista, minha opção é trabalhar pelo SUS. Não tenho consultório. Ah, não, a senhora tem, mas não quer me contar, né? Tem vergonha? Quer lá. Então, por quê? Porque a ideia era que se ela fosse no consultório, ela seria melhor entendida, seria... Então, há muitas questões envolvidas na relação do público e no privado para o Brasil. Eu, particularmente, acho que as pessoas não valorizam, a sociedade não valoriza esse sistema importantíssimo que nós temos. Agora, há deficiências, evidente que há. Luiz? Doutora, como é de conhecimento público, né? Então, até teve epidemia da dengue em 2014 e os parlamentares juram que será repetida essa, infelizmente, essa epidemia em 2015. A prefeitura, por outro lado, jura de pé junto que está fazendo uma prevenção, né? E a gente sabe que é fundamental a participação da população. Existe um mais culpado ou menos culpado nessa história? Ah, e essa é outra situação, né? Em 1900 e... Na década de 20, do século passado, né? Oswaldo Cruz achou que tinha... Eliminou a febre amarela, né? Justamente eliminando o mosquito Aedes aegypti. Hoje, isso não é mais possível, né? Na situação que nós vivemos com aglomerados urbanos, pessoas vivendo muito próximas, um mosquito que se adapta muito rápido, se modifica muito rápido, o controle da dengue só vai acontecer no Brasil mesmo quando nós tivermos a vacina, né? Então, e há os dois lados, são igualmente culpados. Então, culpados... Eu não gosto muito de vitimizar a população, porque às vezes a população cuida lá da água em casa, mas na frente da rua dela não tem asfalto, tem uma poça d'água e o que ela pode fazer? A questão é do poder público. Então, há um trabalho que deve ser feito tanto pela sociedade como pelo poder público e é possível cobrar isso. Por quê? Porque há um sistema nacional hoje, chama-se sala de situação. Todo município e a vigilância daqui de Taubaté é uma vigilância bem estruturada, tem bons profissionais. Eles acompanham os dados semana a semana. E esses dados, eles são públicos. No Conselho Municipal de Saúde, recentemente, foi apresentada, inclusive, a situação da dengue. Então, é preciso cobrar, gente. A população precisa cobrar e o poder público deve fornecer as respostas de forma transparente. No Conselho de Saúde. Doutora, essa chikungunya, quer dizer, há risco de Taubaté e região ter problema com chikungunya também? Sim. Já tem na Bahia. Sim, sim. Sim, pois é o mesmo mosquito. É o mesmo mosquito. É o mesmo mosquito. Nós temos uma situação de dengue no Brasil que se chama endêmica, quer dizer, não é mais uma epidemia, mas elas são níveis elevados e constantes durante todo o ano. E eu não digo que nem achar, eu digo que é certo o que irá acontecer no país como um todo. Então, há sim possibilidade. Pois não. Sônia? Doutora, nós vamos ter, em 2015, a Conferência Nacional de Saúde. Então, eu imagino que estejam ocorrendo as conferências municipais de saúde. Me refiro especialmente à cidade de Taubaté. Como estão sendo essas conferências no município, nos municípios, especialmente no município de Taubaté? E imagino que o que o Luiz acabou de dizer deve ser uma pauta forte destas conferências municipais, né? Bem como o que dissemos anteriormente, o crescimento da população idóvel, sempre pensando especialmente nesse assunto. Então, gostaria de saber da senhora se tem informações, ou informações, especialmente sobre Taubaté, sobre as conferências municipais e o que é a principal pauta, os principais itens do que vai se levar para o Brasil em 2015. Puxa, eu gostaria de falar sobre o que está acontecendo em Taubaté, mas não sei dizer. Eu sei que uma questão importantíssima que está sendo tratada em toda a região é justamente essa organização regional do sistema, né? Então, Taubaté tem um papel muito importante na região. Ela é a segunda maior cidade. Exato. E ela cedia procedimentos aqui de alta complexidade, né? Hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, tratamento transfusional. Então, não há como não lidar com essa situação de Taubaté como uma referência regional. E como se organiza o sistema e os fluxos de atendimento nessa região, como vão se ampliar os leitos, que tipo de gestão vai ser feita, porque isso também está sendo tratado. Outra questão é a questão da atenção primária, né? Os médicos que estão vindo, o programa Mais Médicos, de que forma ele vai impactar ou não a situação do atendimento à saúde na região. Porque o que a gente vê aqui na cidade é que há muitos médicos especialistas, dentro desse percentual que o senhor comentou. E isso tem muita relação com uma vocação da cidade, inclusive sediando a universidade, né? Então, de que maneira se... eu acho que essa é uma questão fundamental. O sistema vai se organizar na cidade e na região. E como nós lidaremos com as nossas questões, que são ainda olhar para a mortalidade infantil, que reduziu, mas pode reduzir mais, lidando com uma população que está envelhecendo. E que eu devo fortalecer a atenção primária, ou seja, as redes de unidades básicas de saúde, um clínico que tenha um tratamento, um olhar mais efetivo, e ao mesmo tempo fazendo a referência adequada para o atendimento especializado e hospitalar. Por tudo isso, eu acredito que Taubaté tem tudo para ter um papel destacado nessa conferência. Eu também acredito. Agora, é preciso que as pessoas protagonizem isso. Isso, eu gostaria de saber exatamente isso, né? Como está se preparando para essa conferência. E se está se preparando. E se está se preparando. E não se tem notícia. Porque é fundamental. É fundamental. A nossa região é estratégica, né? E a senhora bem disse, hemodiálise, quimioterapia, uma população idosa acentuada e outros temas que, me parece, não podem, pode-se alguma, passar a pés em chutes por essa conferência. E a cidade é pólo e atendimento regional também, né? Os problemas estão concentrados aqui no município. E não há como fugir disso, porque quando as pessoas vêm a Taubaté, elas vêm ao Taubaté para estudar, vêm a Taubaté para passear, vêm a Taubaté para fazer, elas vêm para procurar saúde. E para se tratar, para se tratar, para procurar socorro médico. Então, Taubaté é referência direta para 10 municípios, totalizando 500 mil pessoas. Então, 300 mil em Taubaté, 500 na região que se chama região serrana e vale. E uma referência importante também para o Vale Histórico, que são mais de 500 mil habitantes. Então, essa questão tem que ser discutida e ela tem que ser discutida pela população. E a gente fica torcendo para que o mais rápido possível o governo, ele tenha o atendimento regional também para o Vale Histórico e para o Litoral Norte, para desafogar realmente aquilo que acontece em matéria de, aí, não a saúde pública, mas a rede hospitalar, que vem as especialidades, o atendimento de especialidades em cima disso. Sandinha? Doutor, eu queria falar um pouco sobre as drogas, né, que durante muito tempo se tratou com um problema de segurança e tal, e hoje a gente vê que tem muito de saúde pública. Queria saber se as prefeituras estão preparadas para atender essa demanda de dependentes químicos que só aumenta em todas as cidades, né, principalmente o CRAC, né. O governo federal lançou projetos, o estadual também, o atual prefeito veio durante a campanha, falou que criaria programas destinados ao atendimento de dependentes. Queria saber se as prefeituras têm condição, estão preparadas para atender essa demanda. Posso dizer que a maioria não está, né, estão e devem se preparar, porque a mesma situação acontece com as demais leis. Tem as leis, os projetos no âmbito nacional e estadual, eles são divergentes, não convergem. E o município deve analisar a sua realidade para implantar essas medidas. E qual é a dificuldade dessas medidas? É porque elas são medidas intersetoriais. As secretarias devem trabalhar juntas. E essa é uma grande dificuldade dentro das secretarias, porque em geral há uma disputa entre as secretarias. Disputa por recurso, por um projeto que saia mais do que o outro. E esse projeto, ele só acontece trabalhar junto, porque é preciso trabalhar saúde, segurança, desenvolvimento social, muitas vezes educação, esportes e lazer, trabalhando com atividades que possam dar uma perspectiva diferente de vida para as pessoas envolvidas no uso da droga. A senhora defende uma clínica municipal? Eu, particularmente, acho que a proposta do Ministério da Saúde é mais interessante, que é a proposta... Porque na clínica, o que acontece? Na clínica, a pessoa é retirada do convívio social e ela é isolada. E nem sempre a reinserção dessa pessoa, na clínica em geral, há um estabelecimento muito rígido de horários e atividades. E a reinserção na sociedade não está prevista. Então, eu preciso tratar essa pessoa, mas pensando em como ela será inserida com uma atividade produtiva ou econômica e como ela vai lidar quando a droga estiver de novo ali à sua disposição e ela vai não utilizar. E ela tem que estar convicta disso, não apenas em termos de valores, mas também de outras oportunidades econômicas de desenvolvimento. Então, a ideia, as clínicas, elas são importantes, mas eu acho que a internação deve ser voluntária e para alguns casos. Em outros, é possível trabalhar com os CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Não haveria leito suficiente. Então, é preciso ser enfrentado como um problema social. A senhora falava, voltando um pouquinho ainda ao assunto, sobre transparência de números. Na saúde pública existe esta transparência, doutora? Os números colocados à população são os reais? Sim, né? É bem, temos que acreditar que... Eu estou perguntando aí, Pitty, nós temos aqui uma questão, então, até, por exemplo, quanto à dengue, né? Oficialmente, o número de casos de dengue, embora seja enorme este número apresentado, ele é menor perto de pesquisas que foram feitas paralelas a este número oficial do governo. Aqui mesmo, na Câmara Municipal, nós tivemos aí pesquisas realizadas. Oficialmente, são 8 mil casos. São 8 mil casos. O governador apontou uma pesquisa feita que tem 25 mil casos. 25 mil casos de dengue. Aí a questão da população não notificar, ou os clínicos particulares não notificar. E me chamou a atenção, Luísa, o ponto que a senhora tratou sobre o número de atendimento particular. Porque se houve o atendimento particular, certamente esse atendimento não foi contabilizado no município. Então, em teoria, isso não acontece. Por quê? Porque o serviço de vigilância, ele é um serviço que ele atua no público, no privado, no consultório. E a notificação, ela pode ser feita por qualquer pessoa. O médico no consultório dele atender um caso, ele pode notificar. O laboratório fez um exame, identificou um caso, o laboratório pode notificar. Por quê? Porque depois, todas essas notificações, elas podem ser feitas online ou por ficha. Todas elas vão para a Secretaria de Vigilância Epidemiológica. E a equipe da Vigilância Epidemiológica, com o endereço da pessoa, vai até a pessoa para fazer a avaliação. Agora, é claro que isso funciona em teoria. Então, há uma orientação para os médicos procederem dessa maneira. E quando a situação é uma situação endêmica, 8 mil casos, vai ficando mais difícil fazer esse acompanhamento. Porque a ideia da notificação não é simplesmente identificar o caso. Mas é a equipe de vigilância ir até o local e ver se há foco, se há foco. Ela erradica o foco, orienta a comunidade. Por isso que se trabalha com os agentes de saúde. Eu falo isso porque se com 8 mil casos, não só, já é uma situação grave. Se estiver correta essa pesquisa paralela, quer dizer, esse grave vai ser o dobro em matéria de proporções. Torna-se gravíssimo. 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 Não é verdade? Eu gostaria de saber, aproveitando aqui, se essa não notificação não é cultural? Ah, eu acho, né? Não é cultural. E se é cultural pode ser revertido ou atenuado por meio da educação? Com certeza. De novo, a gente volta para a educação. E essa educação, inclusive, na formação profissional. Então, dentro do programa Mais Médicos, não só o provimento de médicos, mas também toda uma mudança na formação dos médicos. Então, desde a universidade, aprendendo a importância dele como um agente de saúde pública, mesmo que a opção seja pelo consultório, pela vida particular, ainda assim ele tem uma responsabilidade perante o público. Então, notificar... Eu acho que é responsabilidade social da questão de participar efetivamente de uma situação que vai além da posição de médico. É, pelo menos é o sentido que nós temos, né? De que tem que ser cuidado de forma imediata a pessoa que está doente, mas acima disso tem que haver um trabalho realmente, um projeto e um trabalho junto à população de conscientização dos problemas da saúde e como é que ela pode ajudar no dia a dia a pelo menos diminuir esse número de casos. Nós vamos com o intervalo comercial e voltamos com o Taubaté discutindo o futuro, pela cidade e pelo cidadão, pela rádio difusora Taubaté e TV Câmara. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho